O que é o futebol? O que é o futebol? O que é o futebol? Ganha, filho! Ganha! Continua! G, 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 G! Esta é a raiz do futebol. Do futebol amador, do futebol em estado puro, sem filtros. É aqui que tudo começa. É aqui que nascem os craques e os jogadores de amanhã, mas é também aqui que nascem os homens e as mulheres do apito. É aqui que ouvem pela primeira vez o Sr. Árbitro da Melhor das Hipóteses. Sou Tito Mendonça. Sou árbitro de futebol 11 e futsal na Associação de Futebol Lisboa. E sou gestante da engenharia eletrônica. Tenho 25 anos. Aqui! Júri! Até a fim, malta! Até a fim! Excelente! Tanto com esta arbitragem como uma delina. Estufas! Bora, barrito! Vem! Vem! O que é que eu disse? É isso, é isso! É uma graça, é uma renda! A equipa da arbitragem está-se a aportar bem. Está-se a aportar bem? Está-se a aportar bem. Os centrais são fraquíssimos. O que é que aconteceu? O golo? Foi o golo de um. Damaense, Águias da Mosgueira. Divisão Pro Nacional. A divisão de elite do futebol distrital de Lisboa. Dois bairros que tanto deram ao futebol português. Da Mosgueira, Renato Sanches. Da Da Maia, Rui Costa. O maestro, sempre que pode, volta às origens. O papel destes clubes na formação de homens, acima de tudo? Eu acho que é essencial. Eu acho que é essencial. Até porque estes clubes normalmente não têm só cenas. O Damaense tem 300 atletas. 300 atletas. E além disso, muitos destes miúdos ainda têm os grandes talentos que nós conhecemos. Os Renato Sanches, os Pucas e por aí fora. Já na vertente esportiva. Mas olha, acaba por ser quase todos. Quase todos os jogadores. Nasceram aqui. Nascem nestes clubes e depois nestes clubes é que passam, seja lá em que idade for, é que passam depois para as ficas, para as portas, para as portas e por aí fora. Aqui, o futebol ainda é ao domingo, às três da tarde. O árbitro do jogo chega uma hora e meia antes. Eu estive ligado ao futebol desde que nasci. O meu pai foi árbitro também. Joguei à bola desde os 18 aos 17 anos. Levaram-me a tirar os chulos com o curso de árbitro. E eu lá fui, com 17 anos. E acabei com 18. Acabei o curso com 18 anos. Assim, um bocadinho por curiosidade. E depois fiquei. Foi um bichinho crescendo. O bichinho da arbitragem. Algo que muito poucos sabem o que é. O que leva um homem a escolher ser o mau da fita, num espetáculo, em que só metade dos presentes vai sair satisfeito. É preciso alguém que os compreenda na perfeição. Boa tarde. Como é que estamos? Bem disposto? Tudo bem ou não? Estás bom? Como é que estás? Tudo bem? Jogo, está tudo bem? Hoje de manhã houve jogo não? Não. Não houve nada. Para ninguém? Para descansar. Mas há dias em que têm jogo de manhã também. Temos sempre jogo de manhã. É raro e muito raro no jogo. E têm tempo para almoçar, entre tomar o banho no final de um jogo, fazer os relatórios? Têm tempo para a bucha. Exatamente. Comer uma bifana, comer uma sopa rápida. Também não podemos encher muita barriga. Vamos correr. Divirtam-se com o vosso jogo. Falamos depois do jogo? Obrigado. Um abraço. Divirtam-se. Está já. A música agora é outra. Duarte Gomes vai em busca dos árbitros de bancada. Fazem concorrência aos treinadores do costume. Fora em casa. Não falho no jogo. Até já fui com canadianas e vi coisas do nosso treinador que... É bem. Não sabe pôr as pedras no sítio certo. Tudo bem? E vocês também? Muito obrigado. Obrigado. Está aqui a bolinha já. Muito obrigado. Espera aí. Olá. Bom jogo. Tudo bom para vocês? Temos aqui um problemazinho para resolver. O guarda-redes tem que trocar. Não temos. O que é? Vocês querem ir de preto? Nós vamos de preto. Tenho que arranjar lá o trocado pelo assunto. Ah, não sei. Veja lá o tempo tem. Facilite-nos lá um pouco. Está bem. Não conclui. Está bom. Bom jogo para vocês. Está bom? Até já. Obrigado. Malta, bora lá dar uma voltinha? Bora. Acho que é preferível irmos de azul. Se calhar não. Queria menos confusão. Ninguém está de azul. Eu diria que um árbitro bem preparado treina no mínimo duas, três vezes por semana, sendo que cada treino tem uma hora, uma hora e meia. Nós temos vários centros de treino disponibilizados pela associação, em que os treinos normalmente são à terça e à quinta-feira. E depois os árbitros ainda fazem o seu treino pessoal. Está tudo mal? Está tudo pronto? Siga. Vamos checar aí as cenas. Tudo. Apito. Moeda. Está cá atrás? Está. Apito, moeda, cartões. Símbolo, lápis. Bloco, caneta, relógio. Moeda. Tá? Bora. Mendoa joga. Já vai comigo. Calminha, concentração. Ok? Bora lá. Atenção ao primeiro amarelo e sair na altura certa. Bora lá. Cinco. Seis. Seis. Júri Gonçalves. Júri Gonçalves. Júri Gonçalves. Sete. Sua. A nível distrital as coisas são muito diferentes. Temos equipas que treinam pouco. Temos jogadores que alguns até nem treinam. Temos diferentes vivências. O jogador está a semana toda com os seus problemas pessoais, os seus problemas do seu emprego. E vem e chega ao fim de semana com a cabeça cheia. Parece quase como para ali descarregar energias no final de semana. Não só os jogadores, como todo o mundo que está ali à volta daquele desporto. Agora, agora para a frente. Leve, leva, 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 leva. Sim, sim. Ganha um, ganha um. Quando se começa a chegar assim no último terço do campeonato, mas não é só a nível digital, isso também se nota lá em cima. A pressão é muito maior. Temos os clubes que não querem descer, temos outros que querem ganhar. Temos outros que têm um bocadinho de seus objetivos. E começa o tempo a encurtar. E as pessoas tendem a dispersar um bocadinho. Como é que está a correr? Estava um bocadinho exaltado aqui com o assistente? O rapazinho aqui? Não, é uma porrada no chavalo. Ele está a tentar deixar jogar a vontade. Ele não gosta de se parar por tudo e por nada. Ele ainda não é nesse campeonato. Ele ainda não dá para isso. Passa muito pela gestão emocional dos jogadores. Passa muito por saber falar num momento certo, saber ouvir num momento certo. Já podia ser embaralhado. Também aparece ninguém para gestar. A gente joga sempre bem. Chega ali, finaliza, pá. Aguarda esta. A gente tenta fazer o melhor que pode. E depois há uma coisa que é importante. A gente paga pouco. Mas chega ali ao dia 1, até ao dia 3, pagámos. No mês passado, no dia 1, pagámos. Fomos jogar e perdemos. Não tive a ser pago. E diga uma coisa, o penalti? É pá, não vi. Não vi que eu estava daquele lado e não vi. Mas parece-me que acertou. Não vi, não vi. Acertou. Não vi a falta. E a arbitragem? Está-se a aportar bem ou nem por isso? É por aí. Não é por aí ou não? A equipa da arbitragem está-se a aportar bem. Está-se a aportar bem? Apitou, apitou. Não apitou, continua a jogar. Não marcou, pá. Continua, tá bem? Só paramos quando o árbitro apita. Não apitou, continua a jogar. Está bem? É para sermos apanhados ali. Bora. Gostas muito da área da vantagem, que eu reparei. Sim. É habitual em ti ou foi só neste jogo? Não, eu gosto muito de deixar de jogar. Não, eu gosto muito de deixar de jogar. É um gol, não vou. O que foi que aconteceu? O gol, foi juntinho ou foi? Foi. Só teve mal aqui o fiscal Bolímpio. O árbitro a assalhar, agora o árbitro a assalhar. Foi uma agredição. O marcador do marcante do Damiênce. E dá amarelo aos dois. Não me pedi. E ia pegar amarelo aos dois. E eu digo por o mané do bolso. Mas ela agradeceu, foi? O jogador do Águia chegou lá e jogou a bola para louros. Foi suficiente. O gajo jogou a bola. Começávamos a dizer mais. Eu me meti no meio deles, a apitaria-me para todos os lados. Acalmou no final de especial, saiu amarelo para cada lado. É uma graça ou amarelo? É uma graça ou amarelo? No fim, aqueceu um bocadinho, mas nada do normal nestes jogos. Nós temos uma belíssima equipa, só que é o que acontece. A pessoa tem tendência a não gostar de desconhecido. A pessoa não o conhece. A pessoa cria preconceitos, cria ideias pré-formadas. O árbitro errou duas vezes contra ele num jogo há um ano. Já se parte do pressuposto que ele vai nos fazer daqui a seis meses e quando o jogador vai ser para virar contra nós outra vez. Quando não é. Quando o árbitro quer tanto acertar como o jogador e como a equipa. Claro, e por ele não falha. O árbitro é sempre um mal da fita. Normalmente, quando as coisas... Eu sou da opinião que quando as coisas correm mal, principalmente para os clubes da casa, sou da opinião que os árbitros são sempre os maus da fita, tendo ou não culpa. Porque é humano, erra como os outros. Excelente. Tanto esta arbitragem como no domingo, no Jogueira Alto de Lisboa. Espetáculo. Só revela que o nosso país também tem bons árbitros e a prova é que na distrital também há bons árbitros. E agora? Não, fora de jogo. Fora de jogo. Fora de jogo. Fora de jogo. Tirou canina. Olha, queres ver? Mais um de meio que é. Vai arranjar outra vez problemas, vais ver. Este campeonato é muito mais competitivo. Este campeonato que já dá acesso ao nacional já tem outra pedalada. Ou não? É verdade. Tem uma projeção diferente. Grande gol. Grande gol para perderte. Grande gol. Como é que viste o penalti? Bem. Estava bem colocado. Não houve dúvidas nenhum, mas dentro a fora? Não. Para mim não. E o banco? Cortou-se bem? O banco atrás de si? Sim, agora nos últimos 20 minutos. Mais inútil. Vou aqui a cerca de jogo. Uma, duas, três vezes para estar em semplante. Mas normal. Nada que tenha passado dos laminos. Isto hoje correu bem. Felizmente hoje correu muito bem. Estamos aqui na sede do Damaense, no bar do Damaense. Sr. Edmundo Silva, presidente do Damaense. Quantos anos tem dirigente? Doze anos. Doze anos. Já viu muita coisa no futebol, certo? Já. Tenho uma situação para partilhar consigo. Imagina o seguinte lance. Um defensor levanta a bola do propósito dos pés para a cabeça para atrasar a bola guarda-redes. Assim de repente, este lance parece legal ou não? Parece. Pode ser com a cabeça. O atraso é feito com a cabeça, portanto... Não há problema. Não há problema. Pois tenho uma novidade para si. O lance não é legal. O que a lei diz é que um jogador que levanta a bola para a cabeça está a tentar ludibriar o árbitro e, portanto, está a tentar contornar a lei do atraso. Neste caso, independentemente do guarda-redes agarrar ou não a bola com a mão, é sempre punido com livre e indireto de cartão amarelo. Não sabia desta coisa não? Não sabia desta. Muito bem. Considera-se que ele tentou enganar o Sr. Árbitro. Estão agudinho, como eu já disse, curioso, uma senhora a apitar esta partida. Agora! Bora! Já está! Ele estava a ser filmado e estava a ir para a cadeia e tudo 3 e tudo 2. Não é força! Não é força! A agitação está aqui!